Conversa com o meu povo Olhar para a frente Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo Afim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele E isso não com a minha justiça que vem da lei Mas com a justiça que vem pela fé em Cristo A justiça que vem de Deus com base na fé É assim que eu conheço Cristo A força de sua ressurreição E a comunhão com os seus sofrimentos Tornando-me semelhante a ele na sua morte Para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos Não que eu já tenha recebido tudo isso Ou que já me tenha tornado perfeito Mas continuo correndo para alcançá-lo Visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus Irmãos Eu não julgo já tê-lo alcançado Uma coisa, porém, eu faço Esquecendo o que fica para trás Lanço-me para o que está à frente Lanço-me em direção à meta Para conquistar o prêmio Que do alto Deus me chama a receber No Cristo Jesus Com essa palavra da carta aos filipenses Começamos a nossa meditação Deste sábado Faz parte da vida cristã Ter clareza a respeito da meta a ser alcançada Malgrado todos os limites e defeitos que possamos ter Olhar para a frente Enfrentar os obstáculos Reconhecer os erros Saber pedir perdão Na confiança absoluta na misericórdia de Deus E recomeçar sempre Pois quem para Já está regredindo A experiência do profeta Isaías Diante da presença de Deus Uma das leituras da liturgia Do domingo de amanhã É a de um homem muito limitado Sentia-se um homem impuro Vivendo no meio de um povo de lábios impuros Mesmo assim, viu o Senhor Experimentou sua forte presença Logo em seguida Veio a purificação Seguida do chamado Um dos serafins voou para mim Segurando com uma tenaz Uma brasa tirada do altar Com ela tocou meus lábios Dizendo Agora que isso tocou os teus lábios Tua culpa está sendo tirada Teu pecado perdoado Ouvi então a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi Aqui estou Envia-me Valha especialmente para os mais jovens Em tempo de discernimento do futuro Deixar-se tocar E purificar por Deus Na diversidade das vocações Brote a resposta generosa O apóstolo Paulo Cujo apostolado abriu tantas frentes Para o evangelho de Jesus Cristo Abria o coração com franqueza E nós ouvimos na liturgia Deste próximo domingo Eu sou o menor dos apóstolos Nem mereço o nome de apóstolo Pois eu persegui a igreja de Deus É pela graça Que eu sou o que sou Foi alcançado Paulo pela misericórdia E pela graça de Deus Experimentou a presença do ressuscitado Que lhe apareceu Saiu anunciando a grandeza da obra de Deus em sua vida E na vida de tantos irmãos Deus lhe concedeu grande lucidez Para enxergar com clareza Seus muitos limites e pecados Sem perder o rumo Podemos imaginar a sua alegria Ao ouvir do Senhor Basta-te a minha graça Pois é na fraqueza Que a força se realiza Plenamente E Pedro O São Pedro pescador Como ouviremos amanhã na Santa Missa Teve o rumo de sua vida mudado Pescador desconfiado Que acolhe palpites de Jesus carpinteiros Jesus era carpinteiro e Pedro pescador E ele precisa fazer aquela violência interior Para dizer Na tua palavra Lançarei as redes Mesmo depois de não pegar nada Durante uma noite inteira de trabalho Aquela altura da vida Pedro Teve que passar a pescar gente O pescador de peixes Virou pescador de homens E suas redes se tornaram sinais Do grande trabalho da igreja Pelos mares revoltos da vida Para que entrem nelas Todas as espécies de peixes Ao Senhor No fim dos tempos Caberá distinguir os peixes bons e os maus A Pedro Cabe só a labuta O suor A alegria das redes cheias Muitas vezes a decepção Pelos fracassos A dedicação total Da vida A missão Sabendo bem De sua história O espanto Que dele se apoderou Suscitou uma confissão pública Senhor Afasta-te de mim Porque eu sou pecador E a sua história Tornou-se história De vocação Para que Dali para frente Muitos possam avançar Para águas mais profundas E lançar confiantes Suas redes Ao mar da vida Três figuras Isaías Paulo Pedro Podemos acrescentar Você e eu Podemos ainda acrescentar Outros Tantos homens e mulheres Pelo mundo afora Pessoas que tiveram que chorar Amargamente Seus próprios pecados Mas experimentaram A face mais bonita Do amor Que é a misericórdia Deixaram para trás As vitórias Ou os fracassos Olharam para a meta Continuamente Quando participam Da santa missa Dizem extasiados Santo, santo Santo é o senhor Dos exércitos Toda a terra Está repleta De sua glória Estamos às portas Da quaresma Olhamos para a frente E a meta Tem o nome de Páscoa A ressurreição Do senhor No momento Cabe nos reconhecer Com sinceridade As marcas De pecadores Que se encontram Em nós E em tantos Irmãos e irmãs A igreja Não nos quer Amassando barro Nas lambanças Que os nossos Pecados provocaram Para os próximos dias A proposta É fazer um pacote Envolvido com os laços De ternura Da mãe igreja Passar com ele Pelas portas Da misericórdia Abertas neste ano Santo E entregar este pacote Com confiança Ungido pelas Lagmas do arrependimento No tribunal Do sacramento Da penitência Neste tribunal Para quem Sinceramente Se arrepende Só existe Uma sentença Eu te absolvo Dos teus pecados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Dá gosto Digo isso Como confessor Dá gosto Ver o sorriso De gente Que se confessa Bem Com abertura De alma E confiança Em Deus Deus que nos ama De verdade O resultado Do encontro Com Deus É o transbordamento Da alegria Com o pedido Sincero Ao Senhor Estendereis O vosso braço Em meu auxílio E havereis De me salvar Com a vossa Destra Completar em mim A obra começada Ó Senhor Vossa bondade É para sempre Eu vos peço Não deixeis Inacabada Esta obra Que fizeram Vossas mãos O cristão Que caminha Pelo mundo É portador Da força De salvação Que o Senhor Lhe oferece Sabe Que ainda Não alcançou Plenamente A meta Mas olha Para a frente E para o alto Caminha Enche-se de coragem E valentia Atrás dele E junto dele Seguem-se Muitos outros Irmãos e irmãs Todos marcados Com o selo Do cordeiro imolado O Senhor Salvador E Redentor Irmãos e irmãs Permaneçam conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Retomamos Este nosso hábito Tão bonito Que é conversar Sobre as coisas Da nossa fé Ao padre André Teles Que me substituiu Durante este período Oficialmente Eu estava de férias Mas participei De uma série De encontros De retiros De contatos Com pessoas Durante o mês de janeiro Alguns dias Estive aqui E dias Propriamente De descanso Foram muito poucos Mas eu Voltei Revigorado Depois de ver Tantas realidades De igreja Tanta coisa boa Acontecendo Um mês de janeiro Muito fecundo Ordenei Dois sacerdotes Ordenei Quatro diáconos São coisas bonitas Que acontecem Que marcam A vida da igreja Testemunhei Estive Concelebrando Em outras Em mais uma ordenação De dois sacerdotes Dessa forma Eu tive a alegria De viver Como bispo Esses dias O contato Com a igreja O contato Com pessoas Com pessoas Que amam A nosso senhor Muito obrigado Ao padre André E minha saudação A todos vocês Com muito carinho E eu retomo Os nossos programas Conversa com o meu povo Justamente Nesse sábado Que é já o sábado Dentro do carnaval Recebi nesses dias Um escrito De Dom Fernando Rifan Bispo da administração Apostólica São João Maria Vianney E que me ajuda A refletir com você A respeito Do carnaval Diz ele Segundo uma teoria A origem Da palavra Carnaval Vem De carne Vale No latim Adeus A carne Pois no dia Seguinte Depois da terça-feira Começava E começa O período Da quaresma Tempo em que os cristãos Se abstêm De comer carne Por penitência Daí que ao se despedirem Da carne Na terça-feira Que antecede A quarta-feira De cinzas Se fazia uma boa Refeição Comendo carne Evidentemente E a ela Davam Adeus Tudo isso Só é explicável Num ambiente cristão E deu origem A uma festa Infelizmente Nada cristã Que chamamos hoje Carnaval Vê-se como O sagrado E o profano Estão bem próximos E o profano Pode contaminar O sagrado Como hoje acontece Tantas vezes Com festas religiosas Quando o profano Que nasce Em torno do sagrado Acaba abafando O sagrado E profanando-o Isto vale até No Natal E nas festas Dos padroeiros Das nossas cidades E vilas Aquilo que é acessório Ocupa o lugar Do principal E o principal Fica Prejudicado As vezes esquecido E até profanado O carnaval Poderia até ser considerado Uma festa pitoresca De marchinhas engraçadas Desfiles ornamentados Um folguedo popular Uma brincadeira de rua Uma festa Quase inocente Uma diversão Até certo ponto Sadia Onde o povo Extravasa A sua alegria Mas infelizmente Tornou-se Uma festa Totalmente profana Nada edificante Onde campeia O despudor As orgias E festas mundanas Cheias de licenciosidade Onde se pensa Que tudo é permitido Onde a imoralidade É favorecida Até pelas autoridades Preocupadas apenas Com a saúde física E não com a moral Caríssimo irmão Caríssima irmã A grande festa cristã É a festa da Páscoa Antecedida Imediatamente Pela semana santa Para a qual se prepara Com a quaresma Que tem início Na quarta-feira de cinzas Sinal de penitência Por isso É a data da Páscoa Que regula A data do carnaval Que precede A quarta-feira de cinzas Caindo sempre Este dia de carnaval Quarenta e sete dias Ou a quarta-feira de cinzas Quarenta e sete dias Antes da Páscoa Devido a devassidão Que acontece nesses dias de folia Muitos cristãos Preferem se retirar Do tumulto E se entregar Ao recolhimento A alegria sadia E a oração É aquilo que nós Chamamos Retiros ou encontros De carnaval Altamente aconselháveis Para quem quer Se afastar do barulho E dedicar-se um pouco A refletir No único necessário A salvação eterna É tempo de se pensar Em Deus Na própria alma Na missão De cada um Na necessidade De estar bem Com Deus E com a própria consciência São Francisco de Salles Dizia Que o barulho Não faz bem E o bem Não faz barulho Já nos advertia São Paulo Não nos conformeis Com este século Já vos disse Muitas vezes E agora o repito Chorando Há muitos por aí Que se comportam Como inimigos Da cruz de Cristo O fim deles É a perdição O Deus deles É o ventre A glória deles Está no que é vergonhoso Apreciam só as coisas terrenas Mas ainda Também São Paulo Os que se servem Deste mundo Não se detenham nele Pois a figura Deste mundo Passa Continua Dom Fernando Rifan Passemos Pois este tempo Na tranquilidade do lar Em algum lugar mais calmo Ou melhor ainda Participando de algum encontro Ou retiro espiritual Deseja este bispo E eu Assino embaixo Bom descanso E recolhimento Para todos Aqui em nossa Arquidiocese de Belém Temos uma série De encontros Preparados Durante este Carnaval E são muito Importantes Eu repasso Alguns deles Aqueles Aos quais eu Darei uma presença Para celebrar A Santa Missa Ou para fazer Alguma Pregação Amanhã Domingo de Carnaval Eu celebrarei A Santa Missa Às 15 horas Num encontro Chamado Cristo Alegria Um abraço Diácono Emmanuel E tantas pessoas Que trabalham Para organizar Este encontro E ele acontece Na Escola Superior De Educação Física Da UEPA Na Avenida João Paulo II De lá Eu vou para Celebrar A Santa Missa Num encontro Chamado Renascer Organizado Pela Comunidade Xalom E que se realiza Na ESMAC Escola Superior Armado Celeste Na Estrada Da Providência Em Ananindeua São os encontros E Santas Missas Que eu celebrarei Amanhã Neste domingo Para estar Com pessoas Que querem viver De uma forma Diferente Estes dias De Carnaval Na segunda Feira Eu irei Na parte Da manhã A partir Das 10 horas Ao encontro Promovido Pelo Movimento GEM Os Jovens Do Movimento Dos Focolares Lá No Centro Mariápolis Na Mariápolis Glória Em Benevides Um momento De Diálogo Com os Jovens Depois A Santa Missa Junto com eles E na parte Da tarde Da segunda Feira Celebrarei a Santa Missa Às 16h30 No encontro Da Renovação Carismática Católica De Belém Que se chama Encheivos E este encontro Se realiza Começa no dia de hoje No sábado E vai até a terça-feira E ele se realiza Na paróquia São Francisco de Assis A paróquia Dos Capuchinhos Na próxima terça-feira Que é a terça-feira De Carnaval Eu começo o dia Celebrando a Santa Missa No Rebanhão Que se realiza Em Quaraci Às 8h da manhã Da terça-feira Que é Organizado também Pela paróquia De São João Batista Em Nossa Senhora Das Graças E a Renovação Carismática Católica E depois Celebrarei a Santa Missa Às 17h Fechando então O Carnaval No encontro Chamado Renovaivos Organizado Pela Comunidade Maíra E que ocorre Lá No Ginásio Da Uepa Na Avenida Almirante Barroso Dessa forma E tem outros encontros Que se realizam Por exemplo Em Marituba Tem vários encontros Que se realizam Durante esses dias Dona Ineu Também estará presente Em vários deles Celebrando a Santa Missa Os bispos Nós passamos Esses dias De Carnaval Eu brinco lá em casa Dançando Para lá e para cá Para ir a um encontro E outro E ter alegria De ver as pessoas Que participam Desses eventos Que são programados Com muita dignidade Com muita alegria Mas também com muita seriedade Minha saudação A todas as pessoas Que participam Desses encontros Durante esses dias De Carnaval Dessa forma Você vê Que a nossa Arquidiocese Abre toda a possibilidade Toda a liberdade Porque existem paróquias Também que organizam Os seus encontros Durante esse período Seus retiros Só para saber As casas de retiros Estão repletas Durante esses dias Não fica um lugar vazio Graças a Deus Além desses ginásios Desses espaços Mas as casas de retiros Também estão cheias De pessoas Que fazem O seu retiro O seu encontro O seu aprofundamento Da fé Durante esses dias E eu quero agradecer A Deus Por isso Como ele inspira Tantas coisas boas Que acontecem Em nossa igreja Todos podem realizar Esses encontros Eu quero Só dizer uma coisa Que mais uma vez Me perguntaram Neste ano Ah, por que não fazemos Um encontro só Da arquidiocese Durante o carnaval Nós não conseguiríamos Ajuntar tanta gente Como nós temos Distribuídas as pessoas Nesses vários encontros Depois teríamos dificuldade De transporte De movimentação das pessoas Havendo vários encontros Nas diversas regiões Da cidade Ou das cidades Da nossa arquidiocese Nós temos a possibilidade De muito mais gente De todas as idades Participar Destes eventos Que são programados Eu desejo Que nosso Senhor Abençoe E santifique A vida de todos nós Durante esses dias E que estejamos Prontos Para começar A quaresma Na quarta-feira De cinzas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Ou Abençoe-vos